Estamos aqui inaugurando um momento único na história do Brasil, da bancada do COCAR. Requerimento de urgência, urgência nós temos mesmo em combater a violência dos povos indígenas. Urgência nós temos mesmo é de um Brasil que demorou 523 anos para ter o Ministério dos Povos Indígenas, para ter a presença dos povos indígenas aqui. Essa casa que fala que nós, povos indígenas, somos contra o progresso, que nós somos o retrocesso. Retrocesso é votar uma pauta de extrema importância e não ser escutado nós, povos indígenas. Eu peço a sensibilidade dessa casa e dos senhores deputados, porque a caneta tem assassinado o nosso direito. Estou aqui enquanto mulher indígena para assinar, não para assassinar direito. As pessoas que votarem em favor do requerimento de urgência do PL 490 é um projeto anticivilizatório de Brasil. Senhores deputados, quem quer roubar nosso território tem nome e tem gabinete. Foram os 262 deputados que assinaram esse requerimento de urgência. As pessoas que votarem em favor do PL 490 são os novos cabrais do século XXI vestidos de gravata de paletó. Estamos aqui e nós não recuaremos, porque foi sempre assim. Não se trata de ser maioria nessa casa, porque nós somos aqueles que sustentamos o direito do lado de fora. A demarcação dos territórios indígenas hoje é tida como a solução número um para barrar a crise climática. Por isso, senhores deputados, eu peço, não fique com isso a violência. Não adianta nada falar que é sensível à questão do povo anomalmente, se agora esse requerimento, o PL 490, tenta estrupar não somente o nosso direito, é como estrupar a terra. Nós estamos aqui porque o PL 490 quer transformar em lei a tese do marco temporal, que está prestes a ser julgado no STF. E ainda são 14 projetos de lei de retrocesso apensado a ele e abrindo o território dos povos indígenas de isolamento involuntário. Nesse momento, não se trata de uma pauta partidária, se trata de uma pauta humanitária. E aqueles que votarem em favor do PL 490 são nossos inimigos anti-humanitários. O problema da humanidade é a destemperança. Nós precisamos desaquecer o coração desse parlamento para aquecer, sobretudo, um projeto que tem a ver com o nosso bem viver. Estamos aqui com a nossa bancada e tenho certeza que esse projeto será vitorioso. Porque aquele que vota em favor do retrocesso, vota também contrariamente o projeto da vida.